Compositor da música do Tchê-Tchê-Rê-Tchê-Tchê Ele acaba revelando quanto a música rendeu pra ele E também criticou o Gustavo Lima, gente Quer entender? Gira a vinheta E hoje vai rolar o Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê Aô, Trigoreto! Bom, eu sou o Milheiro Bento E eu sou a Juliera Você está aqui no canal TV, né? O sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Bora lá de mais, deixando o dedo no like aí, rapaz Para o Gustavão, sempre conteúdos aqui do Gustavo O pessoal gosta bastante, então vamos bater nesse vídeo 10 mil likes Merece, porque é um vídeo muito interessante E não se esqueça de se inscrever nesse canal A gente quer bater 750 mil inscritos E seguir a gente no Instagram, que vai passar aqui embaixo Lá tem muito conteúdo extra pra vocês, rapaz Quem não conhece a música Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê, rapaz Ela é conhecida como Tchê-Tchê-Tchê, mas o nome dela é o que, Juliana? Balada É, exatamente Eu falo balada boa, mas é balada essa, né? Eu chamo tchê-tchê, ele é tchê-tchê E o Gustavo Lima, ele parece que não gosta muito da música ultimamente, né? Porque sempre quando pedem pra cantar em entrevistas, ele já falou que não gosta muito da música É que o Gustavo Lima agora ele tá premium, é golvinho, né? Quando a gente é mais simplesinha, a gente toma uns vinhos de 8 reais do mercado e tá tudo bom Depois a gente aprende, compra uns da Europa, a gente não quer mais saber do de 8 reais É o Gustavo Lima, ele já tem vários hits aí na carreira dele Esse primeiro hit aí, ele já não faz tanta questão, assim, porque é um besterol, né gente? Exatamente, o Gustavo Lima tá agora na bachata, uma música mais elaborada, é verdade? É, e o que você não sabe é que o tchê-tchê-tchê aí, ele já deu uma esfriada aqui no Brasil Porém, está fazendo muito sucesso na gringa, é uma música que na Europa, né? Nas festas Ibiza, Croácia, até no México, em Cancún também Toca bastante nas festas, em pontos turísticos e faz muito sucesso E ela tá fazendo tanto sucesso na Europa que na Alemanha, o desenho Bob Esponja Ganhou aí a versão do tchê-tchê-tchê-tchê durante o desenho Então ele vai ganhar dinheiro, né? O compositor Cássio Baiano Que é empresário hoje em dia, já vai ganhar aí com o Bob Esponja Exatamente, e essa entrevista com o Cássio Sampaio, que é o compositor dessa música Foi realizado pela Globo, ela que está fazendo um quadro aí com várias edições aí De sucessos brasileiros que estouraram na Europa, como o do Michel Teló e tudo mais Vocês sabem que sempre por trás de um hit, né? Como esse Sempre tem algumas questões judiciais, questões de quem escreveu realmente essa música, né? Tem músicas do sertanejo que são consagradas até hoje Que cada um sabe de uma história, cada pessoa conta um autor, né? Da música Exatamente, e essa música, a balada, né? Eu vou falar tchê-tchê-tchê-tchê, que eu prefiro que eu acho mais da hora falar assim Ela teve dois problemas judiciais, essa música balada, né? A primeira que ele fala, né? O problema judicial que ele teve Foi em relação a um grupo querer 25% do direito autoral desta música Bom, o primeiro grupo que chegou a gravar essa música Porque essa música não foi enviada diretamente pro Gustavo Lima, né? Como é que funcionou? O primeiro a gravar essa composição foi o grupo Estaca Zero Depois do Estaca Zero, teve o Cangaia de Jeg, que também gravou a versão aí do tchê-tchê-tchê O Aviões do Forró, segundo a notícia também, chegou a gravar Aí depois o pessoal do Gustavo Lima gostou da música e trouxe pro Gustavo E aí, esse grupo do Estaca Zero, que iria 25% por isso que eles entraram em processo com o compositor Porque, segundo eles, eles alegam que teriam participado da criação do arranjo, né? Um exemplo, o cara compôs a música, chega de uma forma pro Estaca Zero O Estaca Zero fala, não, dá pra gente mexer E a música transforma, a música vira um hit e desperta olhares de outros cantores E é que eu acho que é uma coisa muito legal de falar dessa música, que se você for pela letra, ninguém iria gravar essa música Melodia que fez a diferença, o jeito dela de se encaixar muito bem nas festas e baladas que fez a diferença Ela é mais uma música que estoura no Norte, Nordeste, e depois vai chegando nas outras partes do país com base no artista que grava Então ela chegou a ser um hit nacional e até internacional porque o Gustavo Lima gostou aí do ritmo de balada dela Exatamente, então acredito que é justo dar 25% para um estacar zero, não é verdade? O outro processo é com o Gustavo Lima, né Juliana? Exatamente, o Cassio Sampaio ele alegou que não tem uma boa relação com o Gustavo Lima E o único elo entre eles dois é essa música Ele falou que conheceu o Gustavo Lima de um jeito totalmente desconfortável Porque foi perante ao juiz, dentro de uma audiência Então por que ele processou o Gustavo Lima? Porque ele achou que o Gustavo Lima deveria falar o nome dele, deveria falar sobre a autoria dele na música Durante as participações de programas de televisão Eu não sei como foi o resultado aí desse processo Até na matéria eles falam que ele não quis falar muito do Gustavo Lima, né? Tem medo de receber algum processo, tem algum problema jurídico Então não sei quem ganhou, mas é um pouco complicado, né? Processar por não falar o nome na televisão Ah, pelo amor de Deus, né? Quer mais reconhecimento que o cara, que o Gustavo Lima gravava a música dele explodir internacional? Pelo amor de Deus, ele fala assim O único elo entre eu e o Gustavo Lima é o balada mesmo, que é a música Porque poderia ser diferente, mas a falta de humildade dele, no caso do Gustavo Lima Mas enfim, não está aqui para se defender, então deixa pra lá Quem tem medo, né? Exatamente, quem tem medo, não é verdade? Mas enfim, agora vamos falar um pouquinho sobre quanto que essa música rendeu aí pro Cássio Lembrando, ele é compositor sozinho na música, né? Hoje em dia é normal a gente vê sete, oito compositores O cara foi compositor solo dessa música, pelo amor de Deus E em relação a quantia que essa música rendeu, ele acabou falando desta forma Ele alega que foi ali, não foi nem 5 milhões, mas também não chegou a 10 milhões Foi ali na faixa dos 6 milhões e pouquinho Eu acho que na época que explodiu a música Eu acho que ele colheu mais depois, pelo menos uns pingados, né? E na Europa também, eu tenho certeza que ele está rendendo bastante Porque toca em hotel, toca em pool party, toca em balada Então assim que em Cancun, essa música toca como se fosse um hit do moreno, né? Pelo amor, eles estão atrasados lá, véi E depois dessa música, o Cássio, ele tentou achar um novo tchê-tirê-tchê-tchê Piririm-pim-pim, pororó-pó-pó, tan-tan-tan-tan-tan Então emplacar aí, mas não deu certo, o mercado mudou O mercado não aceitou mais esse tipo de música E ele se não se reinventou, acabou não acompanhando o mercado Mas também, com 6 milhões na conta, bebê Dá pra você se aposentar e ficar fazendo nada pra gente Mas se eu tivesse 6 milhões na conta, ele ia querer o quê? Ter 10, depois ter 15, entendeu? É, isso é verdade Então a gente está sempre aí crescendo Ele hoje é empresário, tem os negócios dele Acredito que ele conseguiu crescer Mas não emplacou ainda nenhum outro hit Exatamente E aí, turma, o que vocês acharam aí sobre a história da música Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê? Ainda a gente quer trazer a história completa, né? Desta música Pra quem não viu, a gente fez uma história da música Boate Azul Contando como que ela foi escrita, de quem que é É uma história muito interessante da música Boate Azul Que está aqui no card, que eu vou colocar pra vocês E também na tela final Espero que vocês tenham gostado do vídeo Comenta aí, o que vocês acham? O que vocês acharam desse processo aí, gente? Que eu estou curiosa Então é isso, turma Espero que vocês tenham gostado Deixe o dedo no like, ó Tchau, obrigado Apertar no botãozinho vermelho, ó Tchau, tchau Tchau, tchau